Olha lá, estão derrubando ali, ó. Rapaz, é tudo empiquetado, assim, pela Uibama, né? Ele liberou, tá com um ano mexendo com a documentação, um ano que deu a entrada, e agora que liberou. Agora que liberou, agora que liberou o pessoal do Uibama, pra liberar o troço aqui. Agora estão derrubando ali, ó. Agora estão derrubando as aves. Agora estão derrubando as aves. Porque as aves, rapaz, desde dois anos, tá tudo podre. Elas pudessem, ó. Olha lá, outra motosserra, olha lá. Vamos ver como é na alta, olha lá. Por isso que eu falo pra você, né, rapaz, regularizado, né? Tudo belezinha, né? Veja bem o tom das aves. Maneja. Eles vão puxar ela pra cá, por causa do fio, né? Eles vão puxar ela pra lá, com a máquina. Olha lá, olha lá. Olha lá. pra cá eu dou rapaz, o troço tá enzebrado, não quer cair a árvore não, velho é que tá escorando pra vir pra cá, né não cai na rede aqui, ó rapaz, veja como é o manejo, manejo florestal eles deram entrada, tá com mais de ano deram entrada no Ibama, né pra liberar essas aves aqui não sei quantos metros de aves aí ó agora vem liberar, semana passada aí o madeireiro tá vindo serrar, né aí o madeireiro tá vindo serrar aqui aí o que que acontece? eles empiquetam tudo em elas tá tudo empiquetado via satélite, JP aquele GPS aí eles tem uma etiquetinha aí eles vão assim aonde cortou a aive aonde cortou a aive aonde a aive é localizada olha lá você viu? aí essa etiqueta ela vai pro Japão vai pro Japão né ai meu velho as madeiras é pro Japão? sim, a madeira é pro Japão ai meu velho, a madeira é pro Japão aí lá eles sabem aonde foi localizada aí eles pegam aquele número e colocam no GPS eles sabem aonde foi localizada eles tão vendo eu gravando aqui ó ó o Japão você tá vendo eu gravando aí eles derrubando as aives é os caras tá vendo lá os Estados Unidos tá vendo eu roubar corta a aive tão vendo eu corta a aive ó o Estafunil você tá vendo eu corta a aive é rapaz, tá vendo eu corta a aive aqui tá vendo o outro lado de cima cara tô pelado não tô pelado não tô de calcinha tô de calcinha tô de calcinha tô de calcinha vamo aqui ó mutando ó não me � quânes é é é Amém.